Alô você, você que tá comigo agora aqui no Jornal Mangueiral, olha só quem tá comigo aqui, Forró Suingado, Jairis, Chico, Léo. Agora eu vou começar aqui com minha amiga. Como é que é estar no meio de dois rapazes fazendo seu gol? A responsabilidade é muito grande, boa noite. Boa noite, oi gente. Primeiramente é um prazer ter esses meninos como companheiros, são meninos de boa índole, então eu me sinto muito maravilhosa, maravilhosa, né? Em estar na banda com os meninos, todo mundo é top, né? Todo mundo são demais. Certo, quando você fala todo mundo, 8 anos, você tem quanto tempo aqui com a banda? Ah, eu tenho um pouquinho de tempo, sou recente, sou caçula da banda, só tenho dois meses. Maravilha, morando em Ceilândia, já morou em São Sebastião? Já, já morei aqui, conheci meu marido aqui, eu morei aqui em um ano, fui pra Ceilândia. Só buscar o marido? É, praticamente. Tá certo, deixa eu falar com o Chico. Chico, e aí, ela morou em São Sebastião, você morou... Olha, eu moro em Ceilândia tem já 18 anos. 18 anos, faz quanto tempo na banda? Do início. Oito anos. O início, 8 anos de swingado, 8 anos. É isso mesmo. O swingado pra nós é tudo. O swingado é uma banda que vem aí, graças a Deus, conquistando o público, com sua humildade, com seu talento, grandes profissionais do nosso meio. Graças a Deus, as pessoas que estão com a gente, todos são responsáveis no que faz, e a gente fica muito grato com isso. É muito gratificante pra nós, receber essa turma do swingado, não só eu como todo mundo, viu? Em direção à Arena Mix, que toma de conta do swingado. A gente fica muito grato mesmo e feliz. Eu estava conversando com o nosso Andrezinho, da banda que vai entrar daqui a pouco, eu estava falando sobre a formação dele, já tem 10 anos, já mudou a banda várias vezes, a formação de vocês. Ela tem dois meses, você tem outro, ele tem quatro anos. O Léo, o Léo é um bom tempo já, o Léo já tem quatro anos com a gente. O Léo aqui é nosso parceirão de guerra já. A Jares é caçulinha, mas com fé, meu bom Deus, vai ser também uma guerreira junto com nós, que pra nós poder botar o nosso trabalho em seguimento e seguir em frente, com fé, meu bom Deus. Certo. O Jares tem dois meses aqui com você. Tinha uma outra formação feminina? Tinha. Teve, teve outra formação feminina, mas devido de muitos shows, aí tem filho, tem isso, tem aquilo, aí tem seus compromissos e não queria atrapalhar os compromissos dela. Eu digo, não, a banda, tem que ser compromisso com a banda pra gente poder trabalhar legal, pra poder ter um trabalho bem visto em todo o Brasil. E é isso, graças a Deus, que o swingado tá conquistando. Falar o swingado, eu vou esticar o braço aqui pro nosso amigo Léo, passar aqui na frente. Você tava na percussão. É isso aí, nós tamo aí, né, na batalha aí, junto com o Chicão aqui no swingado. É um prazer enorme, imenso, né, de ficar com os meninos aqui, que tava muito bom. E é interessante, você na percussão, eu não vi microfone perto de você e você faz parte da formação. É, nós tamo aí, né, na batalha. Bom demais, né. Deixei ele aqui, vou ter que faltar com o Chico. O Chico, eu sei que tem mais desenvoltura, peguei ele ali de calça curta ali. Uma forma, é interessante, porque eu tô percussando. Sim, isso é bem legal. Sabe por que o Léo, nós três? O Léo é um cara que ele já enfrentou batalha, ele já brigou, já correu, já andou de pé correndo nas nós, com caixa nas costas. E isso, o swingado valoriza, valoriza. E o Léo, pra mim, é o irmão. Não só ele como todos, mas como ele é um dos mais velhos comigo, e com o Chema Arena Mix, a gente se torna família. Aí foi isso que a gente quis. Vamos, pô, vamos trabalhar diferente. Vamos trabalhar com o Léo comigo e com outra formação, que é Jares agora. Isso é muito bom pra gente. Por isso que o Léo hoje faz parte do trio, os três. Isso é muito bom. E você que tá comigo aqui agora, pra encerrar nossa gravação aqui com você, deixa aí, Chico, deixa um comentário aí, suas considerações com o Jornal Mangueirão. Ô, quero agradecer, obrigado, Jornal Mangueirão, pelo carinho, pela humildade que vocês tratam, os músicos, não só o swingado, mas como todos os músicos. Isso é muito bom. Parabéns pra vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. E lembrando, você que tá ligadinho, acesse nossas redes sociais, swingado, moleque, Instagram, página no Facebook. Obrigado, Jornal Mangueirão. Tamo junto, viu? Que Deus abençoe vocês. Suas considerações, Jares? Suas considerações finais? Ai, eu quero agradecer a São Sebastião, a todo mundo, nos recebeu com muito amor, muito carinho. Então, minha gratidão e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo. Léo, pelo menos agora, pra se despedir, deixa o seu recado aí pro Jornal Mangueirão. É um prazer enorme ficar aqui nessa, na banda, né? É um prazer enorme aqui com o Jornal Mangueirão. É, com o Jornal Mangueirão. Tamo junto aí. Valeu, galera. É isso aí, Fábio Costa, Jornal Mangueirão.